Do conflito de terra no sul da Bahia, o presidente Lula se manifestou sobre a morte de Maria Fátima Muniz Andrade da tribo Pataxon. Ela foi morta durante uma disputa de terra. Gabriel já tem novidades para a gente sobre esse assunto, já tem atualizações, vou chamar ele. Oi, Gabriel. Oi, Silvana. À medida que o tempo vai passando, novos detalhes sobre esse conflito do final de semana vão surgindo também com o avanço das investigações. Agora, informação mais recente a respeito das identidades dos dois homens que foram presos em flagrante pela morte de Maria Fátima e também pelos demais feridos. O primeiro se trata de um policial militar reformado. Ele foi transferido para o batalhão da PM em Itabuna, no sul do estado. O segundo fazendeiro foi transferido para o conjunto penal de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Fato é, como você bem adiantou, o presidente Lula, após a vinda da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, essa semana, para atuar também no trabalho de apuração desse conflito e de toda a confusão que vem acontecendo pelas terras do interior da Bahia, se manifestou ontem afirmando que o governo federal está à disposição para encontrar uma solução pacífica para todo esse conflito que vem ceifando a vida não só de Maria Fátima, mas também de outros indígenas há um certo tempo aqui na nossa Bahia. A informação é que as comunidades tradicionais pediram também suporte da Força Nacional para que a segurança seja ainda mais intensificada nessa área, mas até a tarde de ontem, essas comunidades não receberam o retorno da União. Ainda sobre o estado de saúde de Nailton Muniz Patachó, que foi baleado na região do Rim, ontem nós falamos aqui no Bom Dia Bahia que a cirurgia que ele foi submetido foi no Hospital Cristo de Redentor, em Itapetinga, foi bem sucedida, ele chegou a conversar com a ministra Sônia Guajajara, agora ele foi transferido para uma outra unidade médica, também aqui na Bahia, mas o nome e a localidade não foram revelados por uma questão de segurança. Importante registrar que a Bahia tem a segunda maior população indígena e 90% pelo menos desses povos não habitam áreas, terras étnicas. A gente segue acompanhando essa história aqui no Bom Dia Bahia e trazendo mais informações à medida em que elas forem surgindo. A propósito, Silvana, há pouco você citou também uma conversa que a nossa equipe de reportagem teve com o governador Jerônimo Rodrigues, na verdade ele se posicionou em vídeo depois de uma reunião convocada no último domingo e desde então uma série de encontros vem acontecendo do governador Jerônimo Rodrigues com a Secretaria de Segurança Pública, determinando, entre outras coisas, a permanência das forças estaduais de segurança, reforçando o policiamento daquela região e garantindo que as investigações serão rápidas e que terão resultado. Silvana.